Ele é Deus Ele é a raiz de Davi Alva e ômega, princípio e fim Aquecai-vos e sabem que Ele é Deus Exaltado entre as nações Exaltado entre os povos O leão da tribo de Judá Ele é o Deus proverá Ele é justo, santo e fiel Rei dos reis Emmanuel Ele é Ele é Ele é Deus Deus forte e poderoso Ele é Deus Deus forte e poderoso Ele é a raiz de Davi Alva e ômega, princípio e fim Ele é Deus forte e poderoso Ele é Deus forte e poderoso Ele é a raiz de Davi Alva e ômega, princípio e fim Alva e ômega, princípio e fim Jeová Rafa Ele é Jeová Nisi Ele é Jeová Shomá Deus está Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Jeová Rafa Ele é Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Deus forte e poderoso, ele é Deus forte e poderoso, ele é a raiz de Davi, alfa e ômega, princípio e fim. Ele é Deus forte e poderoso, ele é Deus forte e poderoso, ele é a raiz de Davi, alfa e ômega, princípio e fim. O Senhor das Nações, ele é justiça em toda a terra, ele é adorado com excelência, nenhum poder resiste em sua presença. O Senhor das Nações, ele é justiça em toda a terra, ele é adorado com excelência, nenhum poder resiste em sua presença. Ele é Deus forte e poderoso, ele é Deus forte e poderoso, ele é a raiz de Davi, alfa e ômega, princípio e fim. Ele é Deus forte e poderoso, ele é Deus forte e poderoso, ele é a raiz de Davi, alfa e ômega, princípio e fim. Poderoso, ele é Deus forte e poderoso, ele é a raiz de Davi, alfa e ômega, princípio e fim. Ele é Deus, ele é Deus. Ele é Deus. Amém.